Senhor presidente, imprensa, internauta, essa denúncia que o Bira fez é séria, vamos apurar que não podemos deixar um policial trabalhar sem estar nomeado. Se ele é acidentado, como é que fica a família? E eu não tenho no orçamento esse concurso, isso são fatos graves, mas eu hoje volto à tribuna para cobrar da presidência para que tome uma posição com relação às emendas. O governo está praticando crime previsto na lei penal substantiva, como também atos de propriedade administrativa. Nós não podemos deixar que o governo seja tratado como patrimônio particular. Nós aprovamos o orçamento e as nossas emendas têm que sair. As minhas emendas, e de alguns que não saíram, foram dadas para alguns candidatos, deputados, que até previsto no orçamento. Agora, infelizmente, nós temos uma procuradora que é uma vergonha para o Maranhão. É um braço do governo. Esta procuradora que é Estado e Justiça é uma vergonha para o Estado do Maranhão. Ela engajotou a representação que eu fiz contra o importado da governadora. Duas apresentações estão lá sentadas em cima. Como é que eu posso acreditar numa profissional representando uma instituição de tão alta responsabilidade? Aqui, hoje, se vê no Maranhão, aqui vamos ter exemplo ali, em Santo Antônio do Ropes. Tem uma candidata lá que eu vejo falar, que chama Ana do Gás. Está comprando gente, pessoas, que o Ministério Público é só olhar. Ele está dando para cada vereador R$ 2.500,00. É o que se sabe, o que se ouve, o que se diz. Para cada chefe político, R$ 15.000,00 é R$ 20.000,00. É só o Ministério Público investigar Esperanto e Lopes. Igarapé Grande, Corota, Poção de Pedras, Pedreira, Limba Campos, São Roberto, São Raimundo, Doca Bezerra, José Landa, Pelitoral, São José dos Bazinos e Igarapé Grande, isso todo mundo sabe. Cada vereador recebendo R$ 2.500,00, é o que se ouve na cidade, gente. E essa prefeitura, ninguém faz uma auditoria, não faz nada. E a governadora dando emendas ainda, para que ela, para que a prefeitura A ou B apoie ela. Não podemos aceitar um negócio desse. E prende 721, o que é que o Ministério Público faz? Verifique nesses municípios a conta desses vereadores, do grupo, dos chefes políticos. 15 a 20 mil por mês, isso já havia algum tempo. Como é que nós podemos disputar uma eleição com uma concorrência dessa? Esse governo que aí está, qual é a credibilidade que tem a governadora Rosiana Sarney para falar o que é no Maranhão? O que fizeram com o deputado Coutry? Não precisa dizer mais nada, gente. Hoje nós temos governadora, mas não temos governo. Eu não tenho medo deles nenhum. Eu não tenho medo da família Sarney, eu não tenho. Me enfrente de peito a peito. O Coutry não manda recado, eu falo. O que fizeram comigo, com esse vagabundo que aí está? Montaram. Montaram. O Coutry mandou matar o Décio. O que é de gente? Isso aí foi criminoso, o que fizeram comigo. Depois disseram que eu tenho agiotas. Vamos procurar os agiotas do Maranhão, dentro do governo. Quais são os agiotas que eu sei? Vamos abrir uma CPI. O que fizeram comigo foi muito criminoso. Eu perdi o meu filho em razão dessa perseguição. É uma ferida que sangra 24 horas. Todo dia ela sangra. De manhã, de tarde, de noite, a cada minuto. Eu não posso me calar. O que fizeram comigo, não precisa dizer mais nada. A única coisa que faltaram foi me matar. Porque a tentativa que fizeram para demoralizar a minha história de vida foi feita. Mas não conseguiram, pela história que o Coutry tem, não no Maranhão, mas no Brasil. Pela minha postura. Eu não sou de estar pulando de barco. Eu estou num barco ou no outro. Hoje, se o Coutry tiver aqui dez anos de vida e precisou para te viver, tu tem que ir para o Grupo San Diego que deixou morrer logo hoje. Este pessoal, a governadora, não tem credibilidade. Nós não temos governo no Estado, gente. Quem manda no governo é o deputado Ricardo Moura. A governadora está ali de rainha da Inglaterra. O que a Luísa fez no Maranhão acabou com a segurança pública. Nós estamos agora com 160 assaltos a ônibus até hoje. Os homicídios de 100 a 120 por mês. Isto é justo? O que ela está fazendo com o povo do Maranhão? O que estão fazendo aí com o dinheiro dos empréstimos que não a Assembleia Legislativa autorizou? E os deputados dizem, não, isso aqui é indicação minha. E ainda é enganando a população. As estradas estão sendo feitas e não estão sendo fiscalizadas por ninguém. Porque essa procuradora que está é uma vergonha para o Estado do Maranhão. Eu digo a ela. E não é candidata ainda para terminar de acabar com o Maranhão. Como eu digo, ela não tem moral para assinar um documento contra o Coutry. Porque até hoje ela está sentada em cima das minhas apresentações. Porque não apura. Não disseram que o Coutry está envolvido no crime do Deus. Vamos apurar. Se foi aquele vagabundo com três delegados que armaram. Ah, o Coutry está envolvido com a Jota. Vamos apurar. Eu não estou no seu Jota. Vamos apurar para saber quem foi que eu me prestei dinheiro. Ou que eu pedi dinheiro para alguém. Isso aqui nós não podemos viver num estado deste de poucos. Isso é uma vergonha. E o Coutry não manda recado. É como eu disse naquela época. Se eu tivesse alguma coisa com o Décio Sá. Algum problema particular. Eu não ia mandar. Eu sou um para resolver meus problemas pessoais. O covarde, o submisso, aquele estraça, é que manda fazer. Então nós não podemos aceitar, senhor presidente. A Assembleia tem que tomar uma posição com relação às emendas. O presidente da Assembleia foi eleito para defender a prerrogativa dos deputados. E que eu ainda acredito que eu fui indiciado sem sequer ser ouvido. E a Assembleia ficou dormindo. Ficou dormindo em cima daquele processo que dava as chamadas que eu era grileiro. E a Assembleia foi conivente. Porque um deputado para ser investigado tem que ter autorização do pleno do tribunal. Só um minuto para concluir, senhor presidente. E com a anuência da procuradora desse verme que está no Ministério Público, foi feito tudo isso. Agora, nós não podemos aqui deixar que a Assembleia, a presidência da Assembleia, tire a prerrogativa dos deputados. É obrigação do presidente da Assembleia tomar a posição. A Assembleia é um ordem independente. Como o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Nós temos que tomar uma posição. Quer dizer que paga a emenda de 30 e poucos deputados e os outros. São distribuídos por outros candidatos. Nós não aceitamos isso. Ou o presidente da Assembleia toma a posição ou pede para sair. O presidente da Assembleia tem que defender a prerrogativa dos deputados. É obrigação dele que nós elegemos ele. Nós temos a assessoria da Assembleia para que possa tomar providência. Ou a Assembleia toma a posição ou se acaba com o poder legislativo. Eu sei que agora uma posição tem que ser tomada. Se nós aprovamos o orçamento, as nossas emendas têm que sair. Não pode ser para feita como está sendo comprando voto. Vamos mandar para o município e manda o Ministério Público fiscalizar. Agora, nós não aceitamos ser tratado dessa maneira e a Assembleia se conivente. A presidência da Assembleia tem que tomar uma posição e nós vamos cobrar. Tem que tomar uma posição em relação ao Executivo. Essas emendas têm que sair. Então, nós somos 42 deputados. Não pode 32, 33 receber e o restante não receber porque a governadora acha que é patrimônio particular.